Você acha que... Hoje temos o caso de Che que nunca vai viajar de primeira classe. Olha só, mais um homem fisgado pelo bambolê de otário. Este é um noivo com essa barriga. Vocês tinham só mais dois anos de vida boa, solteiro, né? Quanto tempo juntos? Cinco anos e meio. Você trabalha com o quê? Ei, droga. Você é traficante? É, eu sou pobrecitário. E ela faz o quê? Ela é enfermeira. Enfermeira é a alegria dos médicos de madrugada. Olha que gostoso. Oi, primo. É o famoso primo do troca-troca, não é? Você pegaria a noiva se ela fosse solteira? Não, de forma alguma. Ela é feia. Não é uma peça infantil. Não é um figurino de escola de samba. Que cor é essa que eu não entendi? Ouro velho. O Alex, você quer ver de creca. Quer ver o sapato? Você já usou ele algumas vezes, né? Não, não. Primeira vez. E você adora a noiva? Gosto. É uma excelente pessoa. Adoro ela. Você não gosta da noiva? Gosto, claro. Quanto tempo casada? Dois anos. Dois anos é sempre três vezes por semana, não é? É. Ou mais? Você faz o quê? A gente é médica, os dois. Você é prócto? Ela é. Metade da população tem hemorroidas e as hemorroidas pagam as minhas contas. Olha, gente, adorei você. Olha que bonita, gente. Ela subindo com o seu longo. Não importa se amanhã ela vai comer pastel de feira. O que importa é o momento de agora. Glamour e luxo. Pode entrar, Kizuki. Tem até a máfia local no casamento. Tudo bom, Gangster? O que significa isso, moço? O que é que essa moça tão ajuizada, tão estudiosa, tão nerd, tão leitora, tão inteligente, tão sensível, tão culta, tão viajada, está fazendo com esse tipo rústico? É isso que o meu pai te pergunta também. Olha essa criadora de piquenês. Um ponche de Machu Picchu, que eu adorei. A cara que foi rico o dia perdeu tudo no bingo. Acredita nesse casamento? Acredito. É pra sempre? Aqui dentro está a noiva. Toda trêmula pensando, ai meu Deus, será que eu vou ser feliz ao lado daquele pamonhinha? Você teve quantos namorados na vida? Cinco. Se você for o melhor? Lógico. Imagina o pior, gente. A tida é comprado ou alugado? Ele é importado, meu vizinho. Aonde? Itália. Itália também tem brechó, não se iluda. O maquiador fez uma maquiagem de drag queen na noiva. Olha, a noiva geralmente tem que ser uma coisa virginal. Ela está pré... Ah, o quê? Você está no chão de Vete Sangala. Olha a sobra rústia. Você está no dedo, pode vir, pode chegar. Idade boa pra casar. E é pra sempre. Claro. Ela te tubiou, viu, gente? Olha, ninguém mais acredita. Comunhão de bens. Agora o que é meu é meu e o que é dele também é meu. Você gosta da sogra? Pior que eu gosto da sogra. A sogra não presta, mas ela gosta mesmo assim. Gosta do sogro. Todo desabotoado, todo entregue a Deus. O senhor é mecânico? E você faz o quê? Sou dentista. Loira dentista é no máximo a protética, não é, colega? Se a chafinha deu certo, pra que a roupa, né, colega? Adorei, olha. O lado de um aspirador, depois o povo fala que eu sou implicante, ó. No mundo da chapinha é tão bom pegar um cabelo naturalmente liso, que é o da japonesa, olha. Você vê agora, Maria, você pensa, sou melhor que ela? Muito mais que ela. Mora onde? Moema. É boa partida, vou te cafetinar. Olha, dá até pra ser uma capa de sexy sua danada. Pegaria o bola? Ah, não, não, não. Até ela tem limite. Olha que chique o banheiro da igreja. Tem um bom o quê? Desentupidor de privado, olha que gostoso. Lá é o pessoal mais rico, importante, e vai diminuindo e caindo aqui. Onde você percebe que as últimas pessoas são filhos dos empregados. Essa roupa de vim de moto não pode no casamento. Cadê o longa, cadê o vestido, cadê o brinco? Mas eu não conheço a noiva nem o maio, vou entender. Fazer o quê aqui? Tô aqui de picão, tô bem escondidinho no fundo aqui. A porta toda descascada da igreja, observe, olha. Olha, entrou uma periguete ali. Ai, que simpática. Adorei o bofe do lado dela. E a rei é serenhora, com glória, ser honra, com felicidade. Quanto maior a cauda, maior o dinheiro. Jesus amado, se tinha tártaro, foi embora. Daqui a pouco, surpresinha para os noivos. Essa é a pior raça que tem, a sogra tagarela. Tagarela espanhola. A espanhola, tô vendo que é poderosa colega. Finalmente um homem com cara de homem. Casado? Casado, olha com ela aqui, ó. Ah, você que é o pai? É, sou o pai. É ovo lei. Olha, eu vou no senhor, faz. É um sobrado que foi adaptado pra virar bife. Olha essa luz verde, parece o quê? Entrada de motel e discoteca de quinta. E o cheiro de quibe que vem aqui fora. Poucos bem casados. Tá contado, são só pros noivos e padrinhos. O book, olha, gente. E dá-lhe pança de chope. Ó, esse é o povo que não foi na igreja, que só veio comer. Você é o quê da noiva do noivo? Do chefe dela. Tem outra chefe dela ali também. É a diretora do posto. Diretora do posto. O que você comprou de presente pra ela, diretora? Foi, muito bom. E eu acho que foi uma... Olha, deixa eu tentar lembrar. Ai, meu Deus. Tomei. Ai, gente, agora eu já esqueci. Ela não comprou nada e tá tentando criar alguma coisa que ela comprou. Esse é o trio chapinha a qualquer custo. Toca de minha calça, alisamento japonês, banho de abacate, babosa. Essa aqui reaproveita a cueca véia do marido, que não serve mais pra tirar a poeira da estante, não é? Não vem bancar na chique não, que eu conheço vocês do Terminal Capelinha. Aqui é o pessoal com nojo deles, que foi de costas, ó, que ignora. É o pessoal mais chique, você vê que eles ignoram essa parte de cá. O que é a parte mais popular e sempre mais extrovertida, com a líder do grupo, que é a bagunceira e a líder da bagunça. É a chefe da quadrilha, que é você, que eu sei. Pé de pizza, atende de toalha e bobe no cabelo. Só fogueteira. Olha a famosa batidinha de coco, olha. Ele soltou o cabelo agora e eu não sei se é pior o antes ou o depois. É muito perigoso. Sorriso piora tudo. Olha o naipe da mesa, gente. Uma coisa trincadinha. E sobe esse efeito de motel de beira de estrada. Espia solgada. Toda coisa sendo pregada. A imagem da noiva fazendo oral no noivo. Olha que horror, que falta de respeito, gente. Mochila jogada, olha. Blusa de frio. Olha, sacolaiada. Olha que marmota. Seus maloqueiros. Ai, que nojo. Cortina encardida. Jesus é pai. Vamos ver o banheiro. Um enxaguante bucal que eu já vou pegar pra mim, que eu não vou deixar pra ninguém. Tem remédio. Não vou deixar nada. Essa gente não sabe aproveitar. Olha, fio dental. Pra ninguém ver que eu perco. Que tá ótimo. Achei um garfo aqui. Um garfo torto. É um penteadão de pentelho. Depois reclama do colesterol alto, né? É o poeta da família. Aquele que nunca roubou emprego, né? E o povo ajuda. Abre a boca. Olha. O mal do povo é fome, né, gente? Influências da Umbanda e da selva amazônica do bife. Muita planta artificial. Aquele seu portão velho de madeira, você pinta e coloca coisas artificiais. Olha a boca já toda suja de salgadinho e limpa. Olha que deprimente que sobra o palito com o restinho do salgadinho. E sempre um casaco jogado, cheirando a fita ali. Ah, Deus me livre. A senhora que pega no croquet. Gostoso. Moça, de que que esse do gostoso? Teijinho. Olha a cara de perigosa, toda penteada ali. Um fio fora do lugar, toda arrumada, né? O que vai fazer depois daqui? Opa amarrada. Tão bonito. Pena que esqueceu o pescoço. Pode passar, colega. Qual é seu nome? Sueli. Sueli do quê? Uxikoshi. Melhor só Sueli, né? Faz o quê? Sumixê. Você cobra quanto? Cobro duzentos. Duzentos eu pago o seu outro aqui, seu amigo, que é mais bonito, gente. Olha o rapaz, ele tá olhando o seu bumbum com desejo, ó. Que olhar de... Eu te mato de prazer. É que eu pego, hein? Comi de um tudo, né? Mora onde? Eu moro lá em Osasco. Prazer em conhecer, adorei. Ai, gente, eu não aguento mais Osasco. Palmas pra noiva, gente. Nós do Pânico trouxemos um presente pra você. Olha, esse é o presente pros noivos, por favor. Abre aí o presente. Olha que presente útil. Palmas pros dois, gente. E vai ter também, gente, um outro presente pra animar a festa. Vocês querem barraco? Não! Seu pai me olhou com desejo, aquele barbudo. Teve uma hora que ele me... Ele! Ah, é o pai dele? O barbudo me chamou pra ir no banheiro. Agora eu estou embora desse casamento. Cafona de gente que recebe muito pouco no fim do mês. Eu vou deixar essa pequena noivinha pra causar alvoroço nessa festa. Enquanto isso, terei o afé com o pai do noivo. Vai lá e a rada, meu irmão. E vai lá e a rada. E vai lá e a rada. Eu conheço poucas sere fa. Domani deve já tornare a casa. Dall'altra parte do mundo. Qualcuno aspetta já. Parabéns, Carla e Luiz. Toda a equipe do programa deseja a vocês muitas felicidades. Porque o seu casamento já entrou em pânico. E se você quiser participar, mande um e-mail para pânico. Arroba redetv.com.br E o resto, deixe com a gente. É o Pânico. Arroba redetv.com.br Arroba redetv.com.br Arroba redetv.com.br Arroba redetv.com.br Se inscreva no canal. 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 E... 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 Fica de perfil! Fica de perfil! Não, gente! Valeu! Faz lá! Valeu! Não... Não... Não, não... Não, obrigado! Ah, ela pôs, pôs, ela... Você já pegou alguma figurante novela? Claro! 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 Moça daqui já comeu a metade da Globo! Nós do Pânico na TV, também pegamos todas as figurantes! Vai mesmo... Vai bicho! Vai bicho! Vai bichoar! E... E... E chega da entrevista, você... Você tá namorando com ela por cá? Infelizmente não, ele não quer nada comigo Ah, dá pra ser que eu estou molhadinho de alegria pra falar com você Ai, essa é péssima Você vai casar com o Roger Flores agora, né? Quem dera, meu amor, a gente não mora nem na mesma cidade Ele não sai de madrugada aí na Copacabana Tadinha, ele treina de madrugada, ele acorda às 5 O Ronaldinho tava treinando esses dias de madrugada também De onde vem? É tanta inspiração, assim Sou eu mesmo, eu tenho um lado meio gay Sou eu mesmo, eu tenho um lado meio gay Sou eu mesmo, eu tenho um lado meio gay Checlados Mas esse lado gay aflora assim todos os dias Ou é só de vez em quando que você põe esse óculos pra ir em buffet infantil? De repente, cara, eu fiz uma vontade Não, não vou falar Deu uma coçada ali Na roscoleta, conhece? César Polvilho Boa noite pra todo mundo Quem é meu fã e eu gosto do meu trabalho Será Polvilho? Que eu vou falar de novo aqui Eu falei como a minha garganta doeu Boa noite Olha só o que eu tô fazendo aqui agora Nesse evento sensacional Que é muito bonito aqui dentro Eu não entrei ainda, mas o que eu falei é isso agora Eu estou aqui para quê? Para poder mostrar pra todo mundo Que eu não sou um cara preconceituoso Vamos continuar com o clipe que tem sempre depois que eu falo isso Eu sou mulher Vai lá e vê, não é, não é mulher não Não é mulher não Tem que eu confundir ali e não era mulher não, entendeu? O que é o transex? É a mulher que não é a mulher de verdade É só isso Não tem outra Não tem outra Eu estou Eu começo aqui rapidinho Que eu pergunto pra vocês Vocês falam o que é a resposta Eu se ouvisse você na rua Eu não ia achar que você é homem Eu ia achar que você é uma menina Você tem inclusive todo aspecto A voz e tudo Com certeza, mas eu não sou Eu sou transex E vou representar o Brasil na Tailândia Em novembro Trazer esse título para o Brasil com certeza Vocês são gay na vida real Mas de dia em dia Vocês não são assim com a peruca e tudo Com a pele é dela A pele é dela, a pele é dela E como todos os gays Desejamos o glamour As velhas Os vestidos As joias As esmeraldas Os rubis E os diamantes São alguns anos Eu tenho 20 Você é nova Olha a nova Ai, desculpa Desculpa Foi mal Imagina se cai isso aí Se cai da Mostra o O membro Aí não decide Aqui Viviane Araújo Que é a musa dos gays Viviane Você que vem pra assistir a festa aí Como é que tá aí Eu só A Rosana está aqui do meu lado Rosana, você é muito alta Rosana Você tá usando salto? Não Hoje tem muita coisa do pop Ah, eu sou pop Eu vou ser homossexual Porque é pop Hoje em dia é moda Tá na moda Tá na moda Morgana tá com peito enorme, Morgana Tá fazendo o tubinação, hein Morgana, agora eu estou no negócio aí Que é de dar selinho nas pessoas Eu vou pedir pra você um selinho pra mim Pode ser? Pode Fui safado Fui safado agora Uh, uh, uh O público gosta de quê? Do corpo bonito Chegou, meu Deus do céu Olha só Dá uma volta pra Viane Essa é Viviane Araújo Que vai ser a júri do evento Dá um beijo aqui em mim Pode marcar Não tem problema Vem cá, eu vou fazer me masturbar Vou masturbar Obrigado, obrigado Depois a gente conversa Vamos falar com as perucas aqui Claro, não sou mais eu A outra pessoa já Você tem pênis? Pode ser que tenha Não, eu não tenho pênis Ela deu uma pensada ali Você é operada? Como é que é operada? Fica como? Não sei Quer saber isso aí pra conhecer Que as pessoas não conhecem Tem preconceito Eu queria mostrar e mostrar Que eu sou muito amigo de vocês aqui Sabe? Inclusive eu quero uma Eu pousaria pra G Vocês querem que eu pôde pra G? Não! Não quer? Eu vou pousar só pra fazer vocês ficarem mal Eu às vezes não iria saber a diferença Entendeu? Se bota na minha frente ali Eu passo sabão Agora me diga uma coisa O que que é a chuca? Primeiro que o cheque Eu não vou contar o que que é Mas é desagradável O cheque é o cocô, gente Vou falar aqui que aqui é todo mundo Pega aquela mangueirinha Que tem do ladinho Introduza na beirada Eu nunca sabia Agora eu descobri pra que que tem aquela mangueirinha De dia então você é normal É tipo eu normal Não, igual você Não tem como ser Não dá pra eu dar um beijo na boca do Cristian? Ele não tá aí? Eu dou né Ele dá em língua Eu dou nele Ih, agora eu vou dar nele Agora eu estou beijando várias não Mas eu vou mostrar que suar agora Não, de língua não Porque aí é muito É, fala do meu padrão Pra sua cara Pro seu estraço feminino Você seria uma transex belíssima Tá vendo, mãe? Eu quero convidar aqui Uma pessoa última atrasada Que vai fazer uma passarela pra vocês Sulamita Cusão Sulamita Cusão Programa Fórtico Olha a cara do meu pé O envolvido de uma pessoa Olha o caral Olha o caral Eu não acreditei quando eu vi a cara Eu não sei Obrigado, Sulamita Muito obrigado pelo carinho Eu vou falar bem rápido Porque vocês estão querendo ver As meninas que estão me desfilando Dá um selinho Não, selinho? Eu não sou lésbica Eu não sou canibal Mas eu sou lésbica Eu sou lésbica Olha a minha filha Eu estou muito bonito Eu estou a doar Que é dois É dois Eu queria agora uma salva de palmas pra mim E falar que gosto muito do trabalho de todo mundo aqui dentro Dá todo mundo arrasando Arrasa, gente! Vamos arrasar! Obrigado, gente! Tchau! Até a próxima! E esse evento foi um evento muito sensacional Que é dos Miss Porque eles estão muito bonitos Eu fiz agora uma homenagem pra eles Eu vou embora a minha casa Porque já foi Acho que já deu tudo Aí não é pra mim ficar aqui também muito tempo Oi, gente! Tudo bom com vocês? Está começando mais uma sensacional matéria Credo! Que que é isso? A vingança É um prato que se come frio Se come quente, Exu, sem luz Olha que bonitinho Para, devolve isso aqui Agora, vai Para, ó Ah não, a gente não fale isso Certo, devolve essa matéria minha Devolve, cara, o chicote Ai Ai, machuquei meu dedo Ai, machuquei meu dedo, gente Olha Sua vesgo Por que que você não peludinha? Para Para que você não pega mulher faz tempo Não vem não? Não vem não É o seguinte, meninas Hoje Vamos nos vingar de todos eles E vocês vão fazer a prova Porque vocês Olha só que bonitinho Mais bonitinho que o outro Vamos ver se vocês estão do ar E hoje a prova vai ser sensacional Vai ser o que? Sensacional 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 Por que, meu Deus? Nós temos que fazer isso Por que? Hoje Vocês vão se enfrentar No lugar das paniquetes É a prova do peixe Na bochecha Quem levar mais peixe na bochecha Ganha Perde a prova Mas não sabe nem o que ganha Eu não sabia que ela demorava meia hora Para gravar um negócio O meu dedo está sangrando Não puxa mais isso, gente Olha o meu... Olha Olha o que eu não se fez Vai, vai Vai Gente É essa Como que eu mexo O peixe o que? Nossa senhora Como é que é difícil Gravar Cara, silêncio 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 Vamos começar a guerra do peixe Com muita emoção Não explicou Sua televisão Explica Explica, gente Explica, gente Explica, gente Explica o que é a prova A guerra do peixe É o seguinte Presta atenção como vai ser a guerra do peixe Ela não jantou, gente Ela não jantou Pois isso dói, hein Feliz quem pode ver Feliz quem pode ter Para a visão eu tato Contato e prazer Seu corpo mulato Nesse transparecer Além de todo o nylon Você, você, você Baby doll de nylon Combina com você Pode até ir pro baile Aparecer na TV Pode até ir pro baile Aparecer na TV Pode começar desde o início? Né? Baby doll de nylon Combina com você E o castigo, meu bem Se eu fosse vocês Eu não ia querer perder, entendeu? Você não vai falar o castigo O castigo é sensacional O castigo é o castigo Vamos lá, menininhas Vamos Vem com bichas Um mais barrigudinho do outro Olha a bonquinha Vai, a bonzinha A bonzinha Então vamos com muita animação Começar essa prova sensacional Está aqui ele O primeiro concorrente de azul Ceará Tudo bem? Toma aí, né? O que é, né? O peixe pedido Caramba, meu É coisa pior, sabe? Você, carioquinha Ai, meu, fora Esse peixe dói Que fedor Tá acostumado a essa m**** aonde? Na rua, rodando bolsinha? Olha que grosseria, gente A gente vai Grosseria com mulher Não fala assim não, velho É, então vai Vamos conversar logo, menino Silêncio Quieto, quieto, quieto Vai, os dois pro ringue Vai, Ceará Vai, carioca Vira as mulheres Vai, carioca Atenção Preparados Animação Vamos lá Vai, carioca Vai Olha, carioca Vai, vai Olha a rivalidade Dos dois Olha, carioca Atenção Ceará Está perdendo Olha Vai, carioca 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 Para o pé Parou Pode, pode Para o pé Ai, está sangrando Está sangrando Presta a toalha aqui um pouco Calma, calma Calma, calma O peixe me cortou É igual cortar a perna Com o gilete Gente, é o seguinte O Ceará tinha caído no ringue Voltou Está tudo certo aí com vocês dois Então vamos continuar A prova do peixe Já Vai, Ceará Olha, o Ceará me deu uma peixada no carioca Voltou Não consegue levantar Não vai agarrar Não vai agarrar Não vai agarrar Parou, parou Parou, parou, parou Conseguiram os critérios de familialidade Companheirismo E atenção que teve um com o outro Entendeu? Fora a perixada também Todas essas regras vão voltar Que graciosidade Ontem quando eu acordei Ai, eu tava tão cansada Ai, gente, olha meu chicote Segundo grupo Tudo bem com você? Tá animado Oh, animadíssimo Olha as lapadas, ó Trau, olha as trau E você, Cristian Pior, como está? Eu tô fazendo pelo meu salário Você tá com medo do bola? Eu tô fazendo porque eu sou pago pra isso Tá com medo do peixe? Eu tô fazendo porque eu sou pago pra isso Vai lá, menina, arrepenta Pode subir no ringue Os dois Primeiras damas Vai lá 150 quilos em cima do gel Você quer meter o que, ela? Valendo! Olha só Olha só O Cristian virou homem, rapaz O Cristian virou homem O Cristian tá ganhando do bola Vai, Cristian é o pior! Vai, Cristian! Música Parou! 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 Acabou! Acabou a prova! Macho! O que você tem para falar para o pessoal de Belo Horizonte está assistindo? Eu fiz pelo meu salário que é muito bom. Eu vou zinando. Olha a cara do infeliz. É o da Placilha, é o filho do Faustão. Música Gente, com muita animação, vamos para a última dupla. Como você está retaiando? Animado? É para testar, é para testar. Ai, que dor! Vai, e você? Acho que você vai ganhar. Ô, gato, vem aqui, vou retentar a cara dele de muita fechada. Vou ganhar uma guerra no olho dele. Vai, dançando, 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 dançando. O dançando, dançando, dançando. Dançando, dançando, dançando. Vai, os dois para dentro. Olha o tamanho da bunda daquela. Vai, meu, vai! Vai logo, vai logo, vai logo. Vai, Rambo, vai. Sobe logo. Vai, vai, batatinha, vai, batatinha. Vai, batatinha. Tchau! Parado! Valendo! Vai, vai, vai! Vai, meto! Vai, meto! Vai, meto, polvilho! Vai, meto! Vai, meto! Vai, polvilho! Você tem meu peixe! Pode ir. Vai, polvilho! O que está ganhando mesmo? Perdeu aí, polvilho! Vai, 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 voi, polvilho! Continua, caramba Sai, na cabeça Nossa Olha só, vai, bom filho Durou, durou Parou, parou Parou Eu batei o vejo Eu batei o vejo Parou, parou Parou, gente Sai, sai Ai, que nojo E agora Vamos ver quem são os vencedores e os perdedores De um lado Bola contra Cristian Pior Cristian Pior ganhou Parabéns, Cristian A bichinha pobre venceu você Pode perdir Já falou bastante Já falou bastante Polvilho e Vesgo Polvilho ganhou Ganhou Eu batei o vejo Eu batei você Você roubou Você usou Não, já, já, não Você me disse Pode ganhar O Ceará e o Carioca empataram Vocês não tiraram para o ímpar Quem perder vai fazer o castigo Vai pagar castigo Pá, ímpar Quando, deu? Aaaaaaah Ele deu Ele tirou 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 Não Vê se é amigão Vê se é amigão Eu quero que só foi junto comigo O Ceará ganhou Silêncio O Ceará ganhou no Parabéns O Carioca perdeu O Carioca perdeu E é com muita animação Que vamos para o castigo Deste meu lado Estão os vencedores E neste aqui Os Vendedores O Carioca perdeu O Carioca perdeu É o final de castigo Final de filme forno Assista ao final O Castigo dos Perdedores Está vendo essa cama De bronzeamento aqui? Não Você vai ficar meia hora Tomando sol Com essa Sunguinha bonita Carutelle É Speck Segundo as tradições Do programa Pânico Mais uma vez Designamos a você O futuro Desta palhaçada Se você Tem o desejo De assistir Estes belos E peludos Apresentadores Fazendo uma bela Sessão de bronzeamento Artificial De biquininho Ligue para 0 operadora 11 31534343 Se você Não deseja Ver esta Bobagem Ligue para 0 operadora 11 31534353 Você sabe O resultado Final Desta Bobagem Você decide E acompanha No final Do Pânico Na Tevola Sai o telefone Meda aqui Você cai Robaldo Roda aí Olá pessoas Oi classe média Oi classe média E aí ricos Meus amigos Eu sou Christian Piorben E mais um evento Muito glamuroso Isso aqui no Rio de Janeiro Um lugar muito chique Não é nem linha amarela Nem linha vermelha É linha dourada Bem Borges de Medeiros Gente Cadê meu companheiro Robaldo Para com essa mania de vaso Isso não acaba bem Aquele do achado Não é roubado Tá na rua Hoje é aniversário De Juliana Aquinuz Fernanda Pasleme Elas fecharam Uma boate Aqui na Lagoa Cristo O pior Um dos lugares mais chiques Do Rio de Janeiro Essa história De duas pessoas Fazerem aniversário Juntos É tão Pindaibas Colega Posso falar Cafona Pessoa poderosa Faz festa sozinha E vai começar Mais um Meda Minha mãe de santo Falou que eu encontrei O homem da minha vida E eu senti que é você Eu só queria assim Um dia levar uma surra De você na praia Eu bem bibinha Com a minha sunguinha Você chega e fala Viado vira homem Me chama de Kelly Key Olha como ele pega Meu assistente Ai Você que acha que a sua esposa É bonita e glamurosa De tamanco a nabela Espia só colega Dá uma voltinha Coragem Olha isso Agora vem que é na hora De fazer amor Você tira esses óculos Tira Você tira Porque senão embaça né Se Wolf Maia fosse bonito Seria assim Olha gente Você piriquete de morro Você vergonha da família Assunto deselador Comentário de reunião de condomínio Aprenda com a nossa querida Carol A usar uma mini saia Sem vulgaridade Mas que esperna Mulher É Tão gostosa Até eu viro hétero Ator Não Modelo Também não Jogador de tênis Nada disso Pancador de gay Você pisou no cocô Como é que você olha Ah que lindinho Até gay colega Claro né querido Já to com antes na parada Não Não fui não Eu acho que viado demais É formação de quadrilha Aniversário Não é Halloween Sua louca Vocês botam lá Arroz de festa O lance é o seguinte Eu sou arroz de festa famoso Que eu entro Você entra Você é passiva Você é passiva Tá bom Editor corrige Na próxima Ela vai ser Risoto de festa E confunde Toda pessoa é famosa Ela passa Ela entra Agora olha isso Olha o mico Do tô esperando Do meu nome É verdade que você dança No caldeirão Fogosa Vem cá Ela tá Não ela Pequeninha Deve dançar No pinico Colega Olha o tamanzinho Dela Pela primeira vez Na televisão brasileira Uma luta gay Da terceira idade Vamos ver gente Pede pra sair Tá fazendo barulho na minha cara Dá logo Ai doeu Gente as dançarinas Do Hulk Foram barradas Colega Moça deixa ela entrar Olha que ruim Tati Vai seguir É pra entrar Eu já passei por isso Amiga Já passou Já Sabe por que Na oitava série Ela roubou o namorado dela Agora tá se vingando Olha Ela foi embora Ai que judiação Gente a dançarina Do Luciano Hulk Foi embora Barrada Olha Quanto de desprestígio Tadinha Dançarina do caldeirão Sendo barrada Gente a moça Passou até gloss Na boca Pra ser barrada Se liga Christian Eu vou dar um belíssimo Pedala Robinho nele Pedala Robinho Dá nela colega Se eu for com pena Da coleguinha Que não entrou Eu fiquei Mas eu infelizmente Não posso fazer nada Contrate essa moça Para seu evento Com ela Ninguém passa Ninguém entra Sem ser convidada Seu poder na novela Tem poder de sobreviver De lutar Tem poder de telepatia também Ela consegue se comunicar Com as pessoas Através do pensamento Com telepatia Eu ia saber Se o Genequino Tem tesão em mim Colega Eu tô muito feliz Que mais uma emissora Postando em novelas Dando emprego Tá pagando aluguel Ou tá com casa própria Pagando aluguel Oi Você tá lindo Depois do Botox Arrasou Olha o pessoal Da sua faixa etária Olha o talha Ela tá indo embora Tá indo embora Você cresceu Eu tô assustado Eu tô mulher Tá modelo Sabe o que é isso gente Polimentação Sucrir Iogurte de maca Agora a pessoa Da periferidade dela Tá desse tamanho Com remela no olho Não é Eu era assim Quando eu era mais menina Você era assim Colocaram tanto olho gordo Que eu fiquei desse jeito Colega Vai pular pelado Hoje não né Não não Me aposentei desse esquema Olha que gordo tosse O gordo da Malhação Quando é que você começa a fazer o Domingão? Uma pergunta Eu acho depois do André Marques Vai ter show da banda Calypso Que eu gostei Já fez TV? Já Qual novela? Chico Total Você ficava menstruada? Chico Total? Chico Total Mas isso aqui é o que? Alegoria e os adereços? Não É porque na verdade Você pode usar de várias maneiras Entendeu? Então as pessoas Você tá com mais frio Assim aí você põe Posso falar? Cafona A bolsa original 4 mil colega Essa bolsa Você trabalhou no Gugu Eu entrei pra apresentar Uns brinquedos Aí fiquei um mês Mais ou menos Menina Batalhe como ela Fantasia Gugu Acredite-se E onde ela chegou Chegou aqui só porque teu olho azul não se iluda Aqui só ela É por isso que o gringo ainda vem pro Rio de Janeiro Ver essas coisas Essas deusas do ébano O gringo alemão fica doido É um tomara que cai Pra ela que é bustuda Funciona Uma cinturinha E tem assim Um corte assim Uma geometria incerta Adorei Você já tá sex shop Você já tá sex shop né colega Olha essa cara de eu já bati em homem na balada Eu já queprei cerveja na cabeça de baixo Tá fazendo o que da vida meu amor? Voltei de férias agora Fui pra Jamaica Pro México Jamaica não fala que queima seu filme colega Pula Tá agarrado em mim Esse morro me larga O carrapato que pega em zona Bem no desgrudo E cá tá solteira agora Danadinha Você parou do Maurício Arrasa colega Coxuda bonita Olha a Biba fazendo amiga Bicha é tão falsa Você quer deixa eu ver como você tá hoje? Tá periguete de luxo Vira, vira Olha Olha o encontro de gerações Anos 40 Eu lembro dele no começo dos anos 90 Ele era mais assim Ele é assustador Agora ele é uma pessoa plausível Tá mais gostoso Você pegava o Gabriel Vamos ver quanto tempo a gente consegue se olhar sem rir Ai, ganhei, colega Parei um beijo gay Depende do trabalho Aí, Cris, é com você mesmo Aí, eu vou escrever uma novela em breve, colega If you weren't Wait to watch Romadona If you feelin' Just be religious Say you weren't Pariu, viu? Gosto da voz dele que é meio assim Eu tô tranquilão Tô numa boa E essa roupa de frentista chique, adorei, colega O que você vai cantar hoje, tranquilo? Ah, pra cantar eu tô tranquilão Só diretoria, solteiro no Rio de Janeiro E é na amizade ou no cachê? Na amizade, né, Lora? Olha, você não quer fazer alguma coisa na amizade comigo? MC Sapão Vamos brincar de sapão no brejo, a perereca perturbada O Zeca, ele é meio amarelo, né, Christian? Mas já tomou tanta coisa que o fígado manda direto pra pele, né? Gente, que barriga é essa, Christian? Zeca! É maior que a minha Olha, coçando a busanfa Ele tá coçando a bunda, ele tá coçando a bunda, olha isso Você faria o Zeca? Claro Mas você se entregaria às mãos dele? Homem bêbado é sempre mais gostoso Demora a chegar na hora H Olha, gente, as aniversariantes chegando Juliana Quinusca e Fernanda Paz Leme Quem vai abrir esse presentinho hoje? É, eu vou gravar o presente Se ela vem desacoperada é porque ela está à procura Uma mulher no mercado Ainda não aprendi de jeito nenhum Qual é a idade ou você tem a síndrome de Glória Maria que não fala a idade? Não, 27 anos Você 30 e quantos, Fernanda? É, 25 Tem pra apartamento próprio? Ai, tô tentando Seu bibinha pão com ovo, maldita Consegui, você consegue Intriga da Playboy, quem vendeu mais, você ou ela? Gente, eu pegava ela Você pegava, Cris? E punha pra limpar minha casa, colega Fizemos nosso próprio lounge na calçada Tchau, gente, até a próxima Esse aniversário de Juliana Quinusca e Fernanda Paz Leme Sabe que gostei dessa festa? Por quê? Aumentei minhas milhas, já vi Aumentei minhas milhas Supersonic Magnifique Três, 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 chique Zileide Silva Jornalista, apresentadora E sem dúvida Uma das profissionais mais competentes da TV brasileira Trabalhou durante anos como correspondente da Rede Globo E atualmente apresenta o Jornal Hoje E foi exatamente no Jornal Hoje deste sábado Que Zileide passou por algumas saias justas ao vivo e em rede nacional Após a exibição de uma matéria Zileide olhava fixamente para o teleprompter Monitor no qual os apresentadores leem as notícias a serem exibidas Mas, para a infelicidade da jornalista O TP não funcionou corretamente E aí, começaram as zagadas Mas ele simplesmente não apareceu Eu me perdi aqui, desculpe Vamos tentar Paz Zileide, tá no ar Tá, vamos, tá Gente, não dá É, Zileide, realmente assim não dá Respira fundo e tenta de novo A polícia procura Pelo motorista que atropelou e arrastou Um rapaz Por 15 quilômetros em Campo Grande O crime causou revolta Legal, agora foi Mas, ainda sobre forte abalo psicológico Zileide, além de gaguejar Ainda chama a matéria errada Olha só A mais nova invenção do músico escocês David Byrne É um prédio musical O artista inaugurou esta semana em Nova York Uma exposição onde o visitante descobre os sons Em canos, vigas e instalações elétricas Uma relíquia de namorados Todos se dizem apaixonados Mas na hora de presentear quase ninguém se arrisca Você viu as sugestões, os presentes diferentes para o dia dos namorados E agora sim nós vamos acompanhar a instalação musical, a invenção de David Byrne Tudo bem, tudo bem, esse mico faz parte Agora para fechar com chave de ouro Reparem que Zileide não consegue nem mais dar a hora corretamente Agora pelo horário de Brasília Uma hora e trinta minutos Uma hora e trinta minutos Veja o relógio, está marcando 13h39 É isso aí Zileide, TV ao vivo é assim mesmo Quando a gente menos espera, o mico aparece Semana que vem a gente volta com mais um Meu Mico, Mico Meu Uma ótima tarde para você Em mais uma turnê do pânico na TV pela Europa Visgo e Zil fizeram o primeiro pit stop na Inglaterra Onde vivenciaram a perigosa experiência de mostrar a famosa e primitiva Cheese Rolling Conhecida por aqui como a Corrida do Queijo Enfrentando uma verdadeira tempestade Ventos de aproximadamente 100 km por hora E um frio do cacete A dupla venceu a difícil barreira do idioma E sagrou-se como a primeira equipe de televisão brasileira a cobrir o evento É a primeira equipe brasileira, palma! É um forte passo para o homem, mas um grande passo para o homem Infelizmente, nosso destemido Vesgolino Que nos velhos tempos de La Tomatina não costumava afinar Acabou não rolando o barranco atrás do queijo Arrigou Mas a heróica tradição deste programa falou mais alto E nosso produtor Diego realizou a proeza Finalizando o trajeto sem contusões graves Porém, em último lugar A nossa salvação O Brasil é o nosso produtor E movidos pelo faro jornalístico de Alan Ah, diretor! Nossa equipe partiu rumo ao noroeste britânico Tendo como destino a cidade de En... A cidade de Andeburgo, na Escócia Mas qual seria a missão de Vesgui Sílvio na capital escocesa? Conhecer os belos castelos da terra do Whisk? Revelar os mistérios do Kewt, aquele tradicional saiote e xadrez? Não, querido! Nossos correspondentes internacionais enfrentaram horas de viagens sob forte chuva Pelas mórbidas estradas locais para conseguir mais um furo de reportagem Mostrar, pela primeira vez em rede nacional, Elaine Davidson A brasileira recordista mundial do Guinness em número de piercings Vejam vocês Que além de possuir cerca de 6 mil joias em seu tatuado corpo Ainda demonstra curiosas técnicas como caminhar sobre cacos de vidros Rolar sobre uma confortável cama de pregos E perfurar sua própria língua com uma fiadíssima espada Saindo da Inglaterra, vindo agora para a Escócia, Silvio Exatamente a terra do Whisk Não é um país maravilhoso, sensacional Aqui também temos várias bizarrices E nós vamos encontrar daqui a pouco a mulher com mais piercing no mundo Isso é incrível Estão gravando aqui Estão trabalhando a gravação da matéria no Brasil Silvio, 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 Silvio Ela já está ali É aquela, é aquela Elaine, tudo bem? Tudo legal Você é a pessoa recordista de piercing no mundo Inteiro Eu tenho 5.920 Agora o impressionante é que a recordista mundial de piercings é do Brasil Que é a primeira filha da entrevista para a emissora brasileira e para o programa como Pânico na TV Qual foi o primeiro piercing que você colocou e há quantos anos você cultiva isso em seu corpo? É um lugar muito delicado É Eu não posso te dizer agora, muito alto, porque tem criança por aqui Ah, certo Há quantos anos você colocou o primeiro piercing naquele lugar? Há seis anos atrás Há seis anos atrás Não, foi atrás Que é isso mesmo? Foi atrás ou na frente? Ao trás? Dois Ah, dois Tem lá, tem lá também? Aham Você está brincando Sério? É verdade Mas não dói? Não A única coisa que eu preciso é quando eu vou na motocicleta ou no cavalo, então eu tenho problema Tem também outras partes aqui do corpo na perna? Você pode mostrar para o telespectador? Não nas partes íntimas, óbvio, mas... Não, porque não estou no Brasil Aqui não é quente para tirar a roupa fora Ah Então, talvez se você quiser me levar para o Brasil Vambora Eu tiro tudo fora Ah Ai, gostou de você No Brasil, eu costumo dar selinho nos entrevistados Até o final desta matéria, eu posso dar um selinho em você? Tá bom Até o final desta matéria, você vai ver o selinho de vesgo Sua família, o que eles acharam ou acham disso? Minha família não gosta de tatus Eles não gostam de piercing Minha família pensa que essas coisas assim vão para criminoso Eu nunca fui à cadeia, nunca fui criminosa Quero fazer o que eu quero E por isso que você veio para cá, para a Escócia Quem não me fala o que tem que fazer, eu faço o que eu quero Mas antes de eu fazer, eu tive que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro Porque eu gastei muito no meu corpo Eu gastei 40,000 Eu poderia comprar uma casa aqui, pequena Quantos piercings você tem só no nariz, aqui? Só no nariz? Mais de 10 aqui, eu estou vendo, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7 Olha, tem em torno de uns 12 a 15 piercings só aqui no nariz Agora, em que lugar do corpo que dói mais você colocar o piercing? Não dói nada Você acha que eu consigo fazer um piercing na nádega? Ele está usando a calcinha de renda da irmã dele Está errado, não pode ter cueca. Tem que ser tudo fora. Aqui na Escócia, embaixo da saia? Nada. Então vamos tirar agora. Então tira. Você vai tirar. Eu queria fazer uma matéria séria, mas agora, para tirar, meu rosto está suspeito. Ah, vai te catar, será? Foi sério. Você falou que os homens aqui não usam cueca, não é verdade? Aham. Vamos provar isso, vamos saber se é verdade? Nós somos do Brasil, e nós temos uma pergunta para você. Você... Eu vou usar algo sob o meu cabelo? Sim. Eu vou. Onde eu vou? Eu faço. E as pessoas não. Por que? É uma tradição. O seu pão não é voo. O meu pão está dormindo. Olha a cueca do vovô. Aqui é o meu taxi. Obrigado. Está bonitinho, sai, hein, tio? Bonitinho, para a festa junina. Ele tira a calça do Vitório, coloca uma saia e deixa só o paletó e a gravata. Parece a Vera Vicha, rapaz. Você é de Escócia? Não, 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 não. Ela é da China. Eu vou deixar... Eu vou deixar você saber se você usa o underwear ou não. Não, não. Você pode ver? Está assim com o eca, vesgo. Olha aqui, assim. Está assim com o eca. Falta só a eca, né? Bom, agora voltando com a cuca. Todo lugar que você vai, você chama atenção, óbvio, né? E as pessoas param, dá uma olhada, quantas pessoas já pararam aqui na Escócia pra ver a recordista mundial de piscins. Leôncio do Pica-Pau já está aqui. A sexta-feira é uma loucura, estamos aqui! É aberta, se ouve. Esse daqui foi cortado, não porque arrebentou, cortado com a tesoura. Pouco diferente mesmo, a gente não está acostumado a... É muito diferente. Quando você vai passar no raio-x do aeroporto, não tem nenhum problema, não? O problema é quando tem meu relógio. Ah, sim. Esse peso é quanto a mais do seu corpo? Três quilos de metal. Só na língua, quantos piscins você já colocou? Só nove. Olha só! Caramba, nove! Além de você não sentir dor, colocando piscins, você não sente dor também, numa cama de pregos. Não, não, eu não sinto nada. Elaine, fafá de Belém, linda, viu? Vamos andar aqui normalmente, sem falar nada, e o nosso câmera vai flagrar a reação de todos que passam ao redor dela. O que ele está fazendo, Silvio? É uma espada. Ela vai colocar agora na língua e você vai ver a continuidade aqui no Punt na TV deste espetáculo. Bem, pessoal, enquanto a Elaine Davidson prepara a espada para o seu número aqui na Escócia, vamos agora com as pegadinhas com o Vesgo Holanda no Topa Tudo por Dinheiro. Roda aí! O repórter Vesgo vai agora fazer um striptease para as pessoas na cidade de Edburg, na Escócia, e vamos ver a reação das pessoas. Esse senhor está chegando agora, ele não sabe de nada. Olha a cara dele, olha a cara dele. Vamos lá agora. Ele dança. Você esperou por esse momento, Silvio. E agora, você vai ver o espetáculo dela, Elaine Davidson. Ela vai fazer uma coisa que você vai ficar impressionada. É uma espada, ela vai colocar agora na língua. Eu vou fazer primeiro, vou fazer um buraquinho na minha língua, vai ser bem devagarinho, porque é um lugar muito delicado. Eu tenho que ter cuidado, porque tem muitas veias na língua e eu tenho que ter... É perigoso. Você vai furar a língua agora? É perigoso, mas você não vai ver sangue, porque o sangue vai entrar. Vou fazer com essa daqui, porque essa daqui é mais apontada. Não façam isso em casa. Vou fazer na língua da minha sogra. Ela não vai falar durante um ano. Começa agora o quadro Isto é Incrível, Silvio. Isto é Incrível. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, vai tirar, vai enfiar a faca na língua. Não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai colocar na língua. Mostra isso, pelo amor de Deus, Silvio. É impressionante, você de casa está vendo. Ela, meu Deus, dá uma... Não faça isso em casa, que é muito perigoso. Ela é uma profissional. Colocou, colocou, Silvio. Colocou na língua, atravessou a língua com a faca, Silvio. Olha só. O que que é? Com a espada, não com a faca, com a espada, Silvio. É uma imagem impressionante. Atravessou a língua com a espada. Impressionante, Silvio. O que é isso? Elaine Davidson, a mulher que vai seguir-se no corpo, fazendo o número, atravessando a espada na língua. Não faça em casa. Dá até arrepio ver isso, olha só, dá uma olhada, você telespectador. Ela atravessou. Ah, é palmas para ela, gente, palmas. Palmas, palmas. Pelo amor de Deus, ela vai... Agora vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Toda a espada, a espada inteira atravessando a língua. Mas, caramba, dá um arrepio, Silvio, isso aqui. Só que ela tem uma técnica, ela coloca isso na língua, é um duro que ela faz em todo espetáculo e não sangra. Palmas para ela! É, mas agora eu vou fazer torcer, vou torcer a língua. Vai torcer a língua com a espada, é isso, olha o tamanho da espada. Atenção você telespectador, Silvio, e o quadro. Isso é incrível, Silvio, agora apresentando. Isso é incrível. Primeiro com a espada, não façam em casa porque ela sabe fazer. Meu Deus do céu, Silvio, olha isso, olha. Começou com a espada mais firme, agora a espada mais grossa. Ela atravessa a sua língua. Caramba, caramba, e agora olha só as pessoas. Olha só a reação das pessoas. As pessoas são impressionadas. Meu Deus do céu, prendeu ali num piercing. Prendeu num piercing ali. Ah, meu Deus, ela vai colocar a espada inteira. Isto é incrível. Atravessando a espada, atravessando. E não sangra, é impressionante. É impressionante, mostra aqui, mostra aqui. É impressionante, mostra para a câmera, Elaine, por favor. Olha isso, ela vai torcer a língua agora. Vai torcer a língua, Silvio. Daqui a pouco ela vai cantar uma música com a espada na língua. Não, não. Não faz ela vir não, Silvio, que é impressionante. É um momento de tensão. Olha só, ela está torcendo a língua dela com a espada. Meu Deus do céu. É uma profissional, é uma profissional. Isto está dando um arrepio em mim, pelo amor de Deus. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Palmas para ela. Vai, Elaine, Cristina. Quer fazer mais um pouco? Não, 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 Gabriel. Ela vai colocar de baixo para cima na língua. Não, não, não. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Rodando agora a espada. Roda, roda, roda. Silvio, mas dá um arrepio. Dá um arrepio. Palmas para ela, palmas para ela. Isto é incrível. Congratulations. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado por conceder essa entrevista. A primeira entrevista do Brasil com a recordista mundial de piercings do Guinness World Record, Silvio. Ficou-me prometido agora o grande selinho, o grande finale. Muito obrigado. A Elaine Davidson do Repórter Vesco. Vamos ver agora. Ela que parece a Tina Turner com a Regina Gazer, esta grande artista. Vamos ver. Ela quer primeiro em março. Ela quer primeiro lá. Está tremendo. Está tremendo. Olha só. Ela mexe em peito. A mulher melão, a mulher melancia. Beijou. Agora, olha a boca. Oi, olha só. Olha a carinha dele, ele gostou. A mulher que vai sair assim em todo o corpo vai dar um selinho no Repórter Vesco. Ela bota a limba para fora. Vai, 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 vai. Daqui a pouco ele vai levá-lo para tomar banho e não lava rápido. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Mais uma matéria internacional de Vesco e Silvio. O Kino vai ficar com a marca bem bonitinha, tá bom? Tá bonitinho. Vem com a marca bonitinha de mulherzinha. Olha o teu vinhinho. Agora o negócio está esquentando num tanto, eu não tenho noção. Vamos virar de frente, Leitão, filha. Gente, que quentinho que você está. Que delícia. Não tem jeito a nada, vai pagar a caixinha. Vem ver o bumbum de brotueja do carioca. Vamos arrumar aqui a marquinha. Eita na minha cara. Eita na minha cara. Ai, Zemanelli. E aí, Pesolino. Biquíni de véia que você deitou. Diminua essa porcaria aí, vai, caramba. Tá bom assim. Imagina eu tirando isso aqui com uma mulher. Você não pega ninguém mesmo, tá? Eita. Gente, o cor é essa? Olha só. Costinha. Mostra a marquinha. Deixa eu ver, gente. Olha a barriga, como queimou o couve. Pop last do vesgo. Ai, que lindo. Olha. Cadeiruno. E agora vem ele. Olha a Maria Braga. Olha só. Gente. Olha. Olha só, que bonitinho. Já foda. Cara, a gente tá muito ridículo. Já foda. É a prova que eu venho de uma graça. Eu de uma graça que veio do inferno, não você. Cortona na barriga e empolga no bumbum assim, bola. Sabão na mústia. Já vem que eu tô em algum lugar, não sei, falta cérebro. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.